Vou começar esse vídeo de maneira bem direta, já revelando para vocês minha nova Butterfly Blue Jane. E não, isso não é um chroma key. De fato é um mapa do CS, mapa bem realista. Mas a eliminação é meio pá. O motivo de eu iniciar esse vídeo sem mistério nenhum é porque a negociação por essa skin se deu presencialmente aqui na minha casa. O antigo dono Bisquela mora numa cidade próxima minha, né? Eu sou de Votorantim, ele é de Campinas. Para fecharmos esse negócio, ele veio até aqui, aproveitou para gravar um vlogzinho de quebra. E esse é o tema principal do vídeo, não a faca. A faca eu já revelei. É só dessa resenha que se deu, para chegarmos em um acordo aqui por essa faca. Então vamos assistir o videozinho dele. E eu vou aproveitar também para contar algumas coisas de bastidores que não foram ao ar. Olha aqui, ó. Para quem nunca viu, é aí, Matheus. Certo aí, prazer. Tá meio alto, mano. Certo, tá meio alto. Vamos ver, tem cinco. Ah não, tem cinco. Pô, passamos fora. Que drop. Utilize o cupom DOG e ganhe 10% de bônus. E caso seja a sua primeira vez, mais 50 centos de graça. Link na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Rinha aqui. Fui até a casa do Cachorro 1337. Negociaram uma skin de 30 mil. Bem, a skin já não é mais um mistério. Não assisti nem um minuto sequer ainda desse vídeo. Porém, já li alguns comentários. Os caras estão me zoando, hein? É um youtuber grande, literalmente. KKKK, cachorro é foda. Obrigado pelo foda. Entendi esse grande. Caraca, nem parece nos vídeos que o cachorrão é desse porte. KKKK, o que ele tem de tamanho e tem de humildade. Valeu pela humildade. O que você quis dizer com o porte? Se você pagou o almoço para o DOG, o prejuízo foi grande. Mano, os caras alopram demais. Enfim. Vamos começar aqui a assistir o videozinho dele. 3, 2, 1... Esquelão. Esquelão. Cara, parece muito hops, né, mano? De olho da face. É igualzinho, cara. Pessoalmente parece mais ainda. Meia da manhã. Vou viajar já 1 hora e 12 pra chegar lá, pra negociar um... Ele chegou cedo. Homem acorda cedo. Cara, só tenho que agradecer a vocês. Tudo que vocês me proporcionaram ajudou a crescer o meu canal. E é isso. Caminhos vão até Sorocaba. Barraba o Torantim. Barraba o Torantim. É, rapaziada. Esse negócio tem que valer a pena, hein? Estamos passando aqui no primeiro pedágio. Pedágio custa 18 pontos, rapaziada. Ai, se... Pedágio caro mesmo, véi. Mas até isso vai pra negociação. Não sei se você colocou no vídeo, mas a gente falou sobre. Foi engraçado. Tá muito caro. Os caras tinham que lavar o meu carro durante a... Durante a viagem aqui. Caramba, rapaziada. Outro pedágio. Tá saindo caro essa venda da esquinha, hein? Vou ter que apresentar os reciclos pro Rio aí e pegar o repouso. Tá maluco. Já tô gastando gasolina, tá a cara dessa. E agora eu vou gastar aqui com dois pedágios. Dois pra ir, dois pra voltar. Agora que eu tô pensando. Não sei nem se eu vou ter dinheiro pra guardar, rapaziada. Mas é isso. Logo, logo a gente chegar lá. Acho que eu cheguei acordando ali. Eu não sei se ele vai estar acordado agora não, hein, rapaziada. Não tava. Não tava. Não sei, né? Só eu não tava. Quando ele chegou eu tava. Agora eu tô no condomínio do cara. Tô chegando na casa dele aqui. Vou gravar aqui pra vocês. Eu chegando. Vocês com certeza... Até lá. Até lá tão que vocês já sabem quem que é, né? Pelo título. Mas bora lá. Quem me acompanha no Instagram já viu essa imagem, tá? Tô chegando aqui na casa dele. Vamos ver qual é que é. Bora lá. Eu tô um pouquinho ansioso. Eu nunca vi essa pessoa pessoalmente. Já vi pelo YouTube. É um YouTuber grande. Tô chegando, hein? Ih, tá cheio de gente ali fora, hein? E o homem tá lá fora. Eita, tá cheio. Os sogros estavam aqui no dia. Olha eu ali, ó. Tá com as filhas lá. Aí o homem aí com a filha dele. É, rapaziada. Olha que doideiro. O homem veio me receber aqui com a filha. Acabei de desligar o carro aqui e agora bora ver o homem. Aqui, ó. Pra quem nunca viu, é aí. E aí, Matheus? Sardinho, prazer. Tá bem alto, mano. Felipão tava em casa também. E aí, como é que se... Felipão. Felipão. Felipão errada, editor. Ih. Apaga essa peça aí. Vai, apaga! Você que é o maior trailer do Brasil? Quem dera, quem dera. É, ele mesmo. De conhecimento é esse. A gente tem. Então as filhas do Rian. Bora lá, vamos conhecer a casa do Rian, pessoal. Olá, tudo bem? Bom? Bom. Pode entrar aí, cara. Aí, pra quem não conhece a casa do Rian. Fica à vontade, né? É assim que o rico vive, hein, gente? É isso. Tô devendo pra vocês o vídeo da minha casa. Eu sei, vocês me cobram há um tempo. Já me mudei faz mais de um ano aqui. Mano, eu vou fazer uma baita reforma aqui. É, já tá tudo pronto pra começar. Depois da reforma, blog da casa. É, e aí eu vou contar pra vocês como que eu comprei uma casa com skins. Vai ser legal. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Vou dar uma coisa na câmera aqui. O cara vai falar assim, como é que você foi na casa do cara e negocia. Vai passando um café. Pois é, velho. Eu aproveitei as passinhas. Pois é. Café? Por favor, velho. Eu aceito o cafezinho. Cara, eu vou falar pra vocês. Cafézinho é bom demais. Cara, hein? Cara, não? Vai ter que pagar bem nessa skin. É 18.1 e outra é 10, velho. A gente vai chegar nesse tópico aí, ó. Você falou pra eles qual skin já é? Ainda não. Não? Posso falar? Pode falar, pode falar. Galera, Butterfly, Blue Jane, pattern 3, 3, 0? 3, 3, 0. 3, 3, 0. É o quê? Tier 4? Ela é tier 1. Tier 1 mais 1, o quarto é o melhor pattern. Na verdade, ela é o segundo. O segundo é o melhor pattern, então. Tier 1, ou seja, ela tá no grupo das melhores Blue Jams. E a segunda é a melhor Blue Jam. Ela é igual a Warner, né? Bem devastada. Essas tem poucas no mundo, né? Acho que. Dessas, tem poucas. Tem poucas. Tem poucas. E, cara, vou te contar uma história dela. Peguei de um amigo do CS, que eu conheci lá. Conheci no CS, já conheci, fui na casa dele lá em São Paulo. Cara, parece muito o Robson, né? Muito bom nela, só que eu tô com ela faz tempo. Faz tempo, já? E por isso que eu decidi me desfazer. Eu tô com alguns projetos aí, algumas skins que eu quero pegar. Quando? Tá bom? Quando? É. Cara, acho que já tem uns 3 anos. Nossa. E eu fiquei meio... Eu tava um pouco desapegado dela, porque, cara, pra você ter ideia, eu emprestei pra ProPlay, emprestei pra Amigo. Ela ficou uns 10 meses fora do meu inventário. E agora vamos ver quanto tempo vai ficar no seu, né? Tá, já deu uma olhada, tipo, mais ou menos, assim, nos preços, tá ligado? Aham. Butterfly Blue Jam, né, pessoal? Pouco se fala, né? Todo mundo sabe a caramba de Blue Jam, M9, Butterfly é um outro mundo, assim. Antes de eu mandar aqui a primeira proposta pra ele, esse é um ponto importante, né? Tipo, todo mundo fala de M9 Blue Jam, Caramba, de todo mundo... Acho que todo mundo não, mas grande parte da rapaziada... Até essa Bitcore, o melhor pattern da Caramba de Blue Jam, que é o 387, sabem também é o pattern da melhor M9, que é o 601, AK-47-661. Agora, Butterfly Blue Jam é outro mundo. Não se fala muito sobre, o pessoal não dá muita atenção. Essa Butterfly aqui é quase que única no Brasil, antes óbvio que ela tinha, agora tá comigo, enfim. Bom, pra gente manter a resenha aqui, né, tipo... Vamos ver, vamos ver, vamos ver, 25. Ah, dá logo. Eu jogo a oferta e já... Mano, eu jogo a mão também pra ele segurar e fechar negócio. Mas óbvio que eu joguei uma oferta mais baixa, já sabendo que ele ia pedir mais. 25, pô, não tô passando fome, tá vendo? Pô, 5? 18 reais de pedágio, gasolina cara. Então, ó, 18 pra ir, 18 pra voltar, 36 reais. 25, 36. É, a desculpa era o pedágio. A desculpa era o pedágio. Pegar uma xicrinha ali pra tomar café também. 27,5 em um SDT. O SDT, pra quem não sabe, é uma stablecoin, né, uma criptomoeda, chamada de stablecoin, ou seja, moeda estável, porque ela sempre tá pareada com o dólar. Então as pessoas hoje do mundo do CS utilizam muito, né, essa moeda pra fazer negócio. Você vende mais 15, recebe um SDT, aí você acaba correndo o risco ali de uma variação que o Bitcoin sofre, o Ethereum sofre, várias outras moedas também sofrem. Na verdade, o SDT hoje o pessoal tá usando pra tudo. Eu vi um corte do Roberto Justus falando que... Acho que vendeu um apartamento em Miami, enfim, vendeu um imóvel puro o SDT. Não, é, o SDT hoje que o dólar tá alto, o Jorge vai baixar e... O que ele vai considerar sendo como tá fazendo um cafezinho pra você, né? Pois é. Não, quem tá aproveitando o dólar tá alto é ele, vendendo. Essa fala do bicicleta também não teve sentido nenhum. Ele falou pra eu aproveitar o dólar alto, sendo que eu que tava comprando, pô... Ele que tava aproveitando o dólar alto, vendendo. Isso aqui tem preço dolarizado. Vamos fazer a conta, 208 mais 41 são 240 e... Você sabe assim, pessoal. Dá um tempinho pra pensar. Abrindo o jogo aqui. E ele também não é besta, ele sabe, afinal ele negocia, mano, muito mais que eu. Você quer um valor, você já joga lá embaixo, bem distante, entendeu? Então, eu joguei 25, você falou 28? 27,5. 27,5, já vem essa canjinha pra você. 27,5. Tu teve a chance de manter nos 28, né? Aos vezes são honestas e tem dessas, né? Isso aqui não tem nada de errado, tá, galera? A negociação é assim. É... Pô, mano... Pensar um pouco? O que você acha, Filipão? Ah, cara... Se o Filipão não entende de esquisco, coitado... Eu não acho nada, eu nem sei se é seu jogo, cara. Já, cara. Quer saber no hoje? Já, já. Já, já. Vem de vlog, de tudo, mano. De tudo que você imaginar. Já fui youtuber. Filipão, aí, pra quem for perguntar, sim. É aquele que aparecia com os nigos, já teve canal de vlog. Hoje ele trabalha nos bastidores aí, cuidando da legião, que é esse grupo de youtubers CS, que tem eu, tem o Polex, tem Felipeira, Paulinho, Luquiza, enfim, todos esses rapaziados. Já estão na casa do homem, com cinco descritos. Diga aí. Diga aí. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos lá no meu escritório? Deixa eu dar uma olhada nela, tipo, aí eu posso balançar um pouco mais. Ó, tô assinando. Vocês viram comentando ali com o Rio, eu tô com um novo projeto e por isso eu preparei um formulário no Google que vai estar com o link fixado. Novo comentário aí na descrição, vou pedir com muito carinho pra vocês responderem, porque eu quero entender um pouco mais sobre a comunidade, que tipo de conteúdo vocês esperam, qual que é o perfil do pessoal que me segue aqui. Vou deixar esse formulário dele na descrição desse vídeo aqui também aqui no meu canal, pessoal. Como forma de retribuição, eu vou sortear uma skinzinha pra que respondesse o celular. Ó, tô aqui na conta do homem já. Bisquela? No YouTube tá Bisquela também? No YouTube tá Bisquela. Antes era Business Cat, só que você... Business Cat é muito difícil, cara. Deixa eu colocar Bisquela que é mais fácil, né? Entendi. É... Ó, pra quem tá chegando aí do meu canal, que tá caindo no vídeo do homem, recomendo, tá? O cara manja muito. Ele não tem nenhum patrocínio e por um lado é bom, porque você vai ter mais confiança no que ele tá falando e o intuito dele é ensinar. Exato, exato. Eu faço isso porque eu gosto e hoje eu encontrei um meio de trazer conteúdo pra vocês, ensinar sobre skins e também monetizar isso de outras formas, né? Não só eu, mas todo mundo é do meio assim. Mano, conhece ele. Por isso que ela tem muito respeito no cenário, cara. Mano, agora tá aqui, enfim. Mano, cara, mano demais. Mano, mano demais. A Butterfly... Ó, essa é a Butterfly. Ela... É o Warne, mas o float tá muito próximo de Field Tested. Começa... Onde que começa o float de Warne? Ah, o Warne é de 0.38 até 0.44, tá? Então... É 0.39? É, 0.39. Ela tá um float bom pra uma Warne. É quase que uma Field Tested, por exemplo. A M9 Blue Jam que eu vendi pro Neymar, ela é uma Field Tested com float muito próximo de Warne, da 0.30. Então, no final tá quase que... Tá, cara. Tipo, o desgaste que tem nela tinha na minha M9 Blue Jam, tá ligado? Mano, ela realmente tá bem bonita, mano. Nossa, a Butterfly tá muito louca. Depois, no final do vídeo, eu vou mostrá-la mais uma vez em um mapa com uma dominação um pouco mais decente. Na real, eu acho que aqui no vídeo do Bicicela Mesmo é o saco. Vou acabar me desfazendo dela pra pegar outras coisas. Já deu também, né? Três anos com a foca. Já deu também, né? Enjoa. Três anos com uma foca de CS, cara. Nossa senhora. Cara, ó, vou ser sincero. Quando você, né, tipo, o valor em mente, ele pediu 27,5. O valor que eu tava ali pensando no máximo em chegar era 29. Então, eu vou ser justo com você. Vamos pegar 28,5, vai, pra ser justo. Fechou, então. É, você pediu. É, eu vou ser justo. Ele pediu... Lá na cozinha, pessoal, quando eu joguei 25, mesmo que ele aceitasse a oferta, coisa que não ia acontecer, eu não ia pagar 25. 29 era o meu máximo. E 29 ainda era um valor bom, né, pra pagar nessa Butterfly. Levando em consideração a baixa liquidez dela, levando, mano, em consideração todos os fatores, 29 ainda seria um valor interessante. Então, eu meio que já tava com esse valor em mente. Fechei 28,5, né? Porque eu vi que ele tava disposto a negociar. Pediu um descontinho, não faz mal. Tipo, estaria um pouco abaixo. Eu acho que é justo o que eu tô pagando aqui. Eu vou ter margem pra caso eu queira negociar, vai dar um trabalhinho, mas enfim... Mas não é meu intuito, meu intuito é até ficar com ela aí. Se você compra, segura alguns anos aí, vai ter lucro. Esse K-Bloodian é longo prazo, cara. É, o K-Bloodian foi a 661, que é a K-47, que agora tá com o Neymar. Ela sempre foi nos últimos anos de brasileira. Ela foi do Gui4DW. Quanto que o Gui pagou nela? Cara, o Gui pagou, se eu não me engano, ele pegou... Pra você ter ideia, ele pegou no CS Money, na plataforma de troca. Na época, eu acho que ele pegou por 12 mil, na base de troca. Vou resumir aqui essa história que eu vou contar, depois a gente pula essa parte do vídeo. Basicamente, eu tô falando da K-Bloodian 661, que hoje está no inventário do Neymar, só que antes do Neymar, passou pelo inventário de mais outros três brasileiros. Começou pelo inventário do Gui4DW, que é um cara que já foi o maior colecionador do Brasil. Ele pegou essa K entre 2018 e 2019, acho que foi o começo de 2019, pagando 12 mil reais, né? Pra uma skin que, em 2021, ele vendeu por 37 mil dólares... Não 37 mil reais, 37 mil dólares ao HK. Que vendeu pra mim depois por 50, e eu vendi agora pro Neymar. Eu falo aqui no vídeo o valor, né? Mas eu mantenho em segredo, porque eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas todo mundo já sabe. E agora eu passei pro Neymar por 60, então... Passei por 60. Quatro anos, passou por quatro brasileiros e quase sempre foi dobrando. Sim, sim. Tá ligado? A Butterfly em si... Cafézinho. Valorizou bem, ela não valorizou proporcionalmente igual uma... A K, que é Easy Hardenage, né? Porque a K tem muito mais demanda, né? Ela também valorizou super bem, e é isso. E agora, não tem jeito. Pelo jeito, você tá mandando a proposta. Tô mandando a proposta. O SDT, né? Que você vai querer? Tá. Borboleta, né? Mistim, tem inglês aqui. Vou colocar um negocinho na troca aqui, só pra ficar um pouquinho mais... Cara, eu vou mandar sem nada. É. Ele tava do meu lado, mas eu não tinha necessidade. O tio já chegou a proposta aqui. Será que era... Eu coloco pra focar ali. Cara, você tem coragem de sair com o celular? Tá extinto de casa, mano? Cara, pior que eu saio, velho. Eu não saio com o celular que tem a extinto de casa. Se você é assaltante e tá vendo esse vídeo, se um dia você me encontrar, não adianta pegar o meu celular, mano. Você não vai conseguir nada lá. Tá ligado? Eu gostei assim. Um mostradinho. Esse risco eu não corro, mano. Esse risco eu não corro. Aquela dica de segurança de cento, né, rapaziada? Qualquer três que você for fazer, independente se é uma pessoa que você já conhece e tudo. Às vezes sua conta pode estar comprometida. Olha lá. Nível de segurança, né? Cento... Cento e noventa e nove. Amigo na Steam. Aceitei. Pronto. Foi embora. Um novo item inventário. Chegou com a minha name tag. A Butterfly é bonita, cara. Eu tô com saldo na Steam. Ela é muito bonita, mano. Vou tirar uma dúvida que eu já tava, já. É de quantas dessas existem no mundo? Então, pera, NL330. Vamos dar uma olhada aqui no database. Ó, existem onze. As que estão anunciadas, a mais barata tá por 7.400 dólares. 7.400 dólares em reais, 40 mil. Tudo bem que é uma Minimoware, né? Agora a minha. É o Warren. Paguei R$29,00. Foi um preço bom, foi um preço legal. Chegou com a minha name tag aí. Ah, ó. Eu tô com saldo na Steam. Com todo respeito ao canal do Bicicela, que é um canal, mano, muito, né? Fala muito foda. Mas, aqui a Butterfly tá comigo. Vou dar uma nomeada aqui. Vou dar na name tag. Canal do cachorro. Canal do business. Tava errado também. Então, era. Diga. É, tá. Hum, vou colocar um cab. Vou colocar um 337, sem um arroba. Pronto. Agora é sua, já tá com o seu nome, já tá com essa name tag. Eu vou ver em game pela primeira vez, que eu não tinha... Cara, ela... No CSGO, vou ser sincero com você, que foi quando eu peguei ela, até por isso que ela tava bem mais barata, ela não chamava muita atenção, não. Agora brilha mais, né, cara? As skins de aquecimento de aço, no geral, melhoraram muito, mano. Melhoraram muito. Nossa. Agora vem de Playmark. Cara, eu sempre... Eu sempre me interessei em comprar do guia, ele sempre teve interessado em vender. Só que, tipo assim, no Goal... Ela era meio esquisita. É, você via ali o... Os desgastes mais aparentes, tá ligado? Aqui é outra coisa, cara. A skin aquecimento de aço é uma skin metalizada, então conforme ela desgasta, meio que vai aparecendo ali como se fosse um início de ferrugem na lâmina. Vai meio que rachando ali o revestimento, só que esses desgastes, eles eram mais aparentes no CSGO. No CS2, além da faca aquecimento de aço brilha muito mais, esses desgastes estão mais disfarçados. Então, hoje em dia, elas estão muito mais bonitas, cara. É verdade, gente. Que isso, mano. Quantos por cento de azul lindo? Cara, é mais de 70. É bem mais, na real. Caraca, velho. E Blue Jayme, das Butterflies Blue Jaymes, não tem nenhuma que é a lâmina completa, entendeu? É, é uma pena. Acho que só Noma de caramba e Titalon, né? E aí, também com as facas que tem as mais básicas, tipo, Navadja, tipo... Ó, é louco. É, a faca brilha muito. Então, Blue Jayme no inventário, provavelmente faço um vídeo também falando sobre ela aqui no canal. Por isso que ela veio aí, negociando. Eu vi um vídeo que você foi lá negociar lá. Eu vou mostrar já, já, aqui agora, gravando na minha tela, essa Butterfly. Aqui, no vídeo dele, perdeu um pouco de qualidade. Fui compramentável de 70 mil, só que não foi uma negociação que nem eu vim aqui na casa do cachorro. Eu tinha um amigo lá que morava em Brasília e ele foi lá, gente... Foi por você. Foi por mim, a gente. Foi meu mensageiro lá. É, por isso que ela mora na cidade vizinha. É aquilo, a gente poderia ter negociado online, porque são gostores de compreensão, mas aproveita pra fazer a resenha. Vamos fazer uma resenha, tá ligado? Vamos fazer alguma coisa. É... E aí a gente aproveita pra criar um conteúdo aí também e eu acho que vale a pena pra vocês aí, comunidade, conhecer o canal dele que ensina muito, mano. Irmão, ensina muito. Obrigado. Passa agora a carteira, né, cara? Essa parte aqui a gente vai gravar. E aí o pagamento, em off, né? Enviado, pessoal. Isso aí, já recebi a grana. Agora eu já tô pensando aqui nesse projeto novo que eu tô... Já tenho destino um pouco pra esse dinheiro. E vamos ver o que que vai dar. Já já você no canal, vocês vão ver o que que vai aparecer aí pra vocês. É, vai ter coisa boa aí vindo no canal dele. É... De pessoal se inscrever, né? Se inscreva no canal do Bisquela e no meu canal também. Mano, eu vi um comentário de um cara falando que eu sou um gordaço com traços italianos. E tipo, de fato, eu tenho uma assinência italiana próxima, minha bisavó é italiana. Mas eu nunca identifiquei um traço italiano em mim. Pelo contrário, eu vou desconectar desse mapa, que não é muito legal, como nesse outro que é mais interessante. E tá pronto. Gente, que Butterflyzinho é linda. Tipo, eu não imaginava que precisava de uma Butterfly Blue Jam até comprar uma Butterfly Blue Jam. Tá muito louca, velho. Tá muito louca. Tá brilhando muito. Tá chamando a atenção. Pô. Que facose, hein? Que facose. Dá aquela força pra mim. Meu canal é pequeno, mas a gente traz conteúdo de qualidade pra vocês. Contudo dele é muito bom, mano. Esse conhecimento pra rapaziada, de verdade, eu gosto muito desse nicho de ser essa parte de skins. E que eu criei meu canal, obviamente, você quer crescer sempre. Mas fala assim, não, mano, eu não vou sair do meu foco. Não vou deixar de ensinar o pessoal pra falar assim, ah, não, vou fazer qualquer conteúdo pra crescer. Vamos trazer conhecimento pra rapaziada e ensinar o pessoal das skins. E se você quiser vender uma skin, pode chamar no Insta, né? Insta, arroba o canal do Bisquela. Negociação de segurança, pago em Pix, pago em Cripto. Pode confiar, tá? Quem quiser vender skin, pode chamar lá o Bisquela. Ou pode me chamar também, tô comprando bastante. Agora, pra quem quiser comprar skins, é óbvio, não tem como, mano. Skins Monk. E por que eu digo isso? Aqui, pessoal, qualquer depósito que você faça, até 35% de bônus, é muita coisa que faz a diferença. Ou seja, você postou 100 dólares, ganha 130. Vocês vão falar, pô, não era 35% de bônus? Então, é que pra subir mais 5%, você tem que ativar o cupom DOG. E aí, mano, 35% de bônus, ele se aplica a qualquer quantia. Se quiser depositar 10 dólares no site, você vai ganhar 13,50. Aqui no Skins Monk, a variedade é grande. Além de comprar skins, você também consegue trocar. Ou se você quisesse pegar, por exemplo, essas duas faquinhas. Trocasse numa Noma de Aquecimento de Aço, por exemplo, seria possível. E aí, olha que legal. O site indica ali que há 7 Nomas disponíveis para troca. E ele diz a porcentagem de azul no PlaySide de cada uma. Ou seja, essa de padrão 666, ela tem mais azul do que as outras. Obviamente, é mais interessante. Tem essa com 11%, que também é bem bonita. Aqui na parte central do site, vários filtros também. Então, a gente pode, por exemplo, limitar o valor de skins para a pesquisa ser um pouco mais objetiva. A gente consegue definir aqui também para o site só mostrar skins que já estão negociáveis, ainda sem nenhum bloqueio de troca. Isso é bom para quem, mano, já quer skin naquele momento, não quer esperar muito. Caso alguém decida entrar aqui no Skins Monk, recomendo que vá pelo link da descrição. E eu digo isso não para, mano, sei lá, ganhar dinheiro. Até porque eu não ganho se você clicar no link da descrição. Pela sua segurança, mano. Infelizmente, hoje, os russos, principalmente, criam vários e vários sites fakes. Então, eles replicam o Skins Monk, eles replicam vários outros. Pagam o anúncio do Google para estarem lá em cima. E aí, você pesquisa por Skins Monk no Google. A chance de cair no site falso é muito grande. E aí, você pode ser escamado. Mas vá sempre pelo link da descrição, que é muito mais seguro. E é isso, mano. Só lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. Se inscreva, ative o sininho. Se inscreva também no canal do Bisquela. Eu vou deixar o link aí na descrição. E é isso, mano. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Eu acho que é 1337. Falou! E aí, você vai ficar. E aí, você vai ficar.